Primeiro trimestre do ano se foi, marcado por taxa de juros em alta e muita volatilidade no mercado de ações. O que esperar do próximo trimestre na economia e nos principais mercados globais? É disso que a gente fala agora, nesse episódio do Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio. A gente abre o mês de abril, falando um pouco do trimestre que passou, projetando esse próximo trimestre. E para essa tarefa temos Camila Fioravante, nosso especialista em recomendação e portfólio, que vai nos auxiliar nesse desafio de hoje, hein, Camila? Bem-vinda! Obrigada, Rê! Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, Rê. Para a gente também é um prazer ter você por aqui, Camila, e já vamos com um desafio nesse episódio. O primeiro trimestre se foi com taxa de juros mantida no alto patamar de 13,75% aqui no Brasil, economias do mundo todo em esforços para controlar a inflação, a Bolsa Local sendo muito influenciada pelo cenário econômico, ou seja, um trimestre bem volátil. Queria saber o que mais você destaca desses três primeiros meses de 2023 no nosso cenário econômico. Maravilha, Rê! Eu acho que esse primeiro trimestre foi um primeiro trimestre de muitas emoções. Vou destacar aqui os dois pontos principais, então, começando pelo internacional, esse primeiro trimestre foi marcado por um grande aumento da incerteza global, principalmente diante da falência de bancos americanos, e também nós vimos uma forte queda nos preços de ações de bancos europeus, como o do Crédito Suíça também, né? Então, esse banco, o Crédito Suíça, ele esteve ali no centro das atenções ao longo, principalmente desse mês, no mês de março, depois que o seu principal acionista, o Saúde National Bank, ter descartado dar mais assistência financeira ali para o Banco Suíço. Mas nós não tivemos só o Crédito Suíça ali, né, enfrentando os seus desafios, tivemos dois bancos americanos também, né, apresentando ali desafios bem grandes quanto à situação financeira. Então, diante desse cenário, os temores como a crise de crédito acabaram levando os bancos centrais e também as autoridades reguladoras a agirem rápido para garantir a estabilidade e também a liquidez do sistema financeiro. Dessa forma, Rê, é esperado que as medidas adotadas ali nos Estados Unidos e também pela Europa para reduzir o risco sistêmico, né? Então, todas essas medidas, que elas sejam capazes ali de permitir uma volta da normalidade do sistema bancário. Então, quando a gente olha para o internacional, a gente viu ali ao longo do primeiro trimestre, principalmente ali mais para o final do primeiro trimestre, um trimestre de muita incerteza, né, de muita cautela, principalmente quanto ao sistema bancário. Vindo para o Brasil, o mercado local ficou mais na expectativa ali na divulgação do arcabouço fiscal ao longo, né, desse trimestre, mas também foi divulgado ali o arcabouço mais para o finalzinho do mês de março, mas que ainda é muito incipiente. Sim, de toda forma, o teor da proposta não chegou a empolgar muitos agentes, mas determinados pontos, como por exemplo, o fato de incluir algum tipo de limitação para as despesas, inclusive com saúde e educação, acabaram sendo bem recebidos pelos agentes de mercado. Ainda que o mercado não tenha visto como factível ali a meta de estabilização da trajetória da dívida em relação ao PIB até 2026. Então, no geral, o marco foi considerado otimista do ponto de vista das receitas e outras premissas, como o crescimento do PIB. Vale falar também, Henrique, ainda que essa medida não dê espaço ali para um corte imediato da Selic, como quer o governo, a reação positiva dos ativos locais é um bom sinal, sim, para esse canal de expectativas e também para o balizador da política monetária. Então, de uma forma geral, quando a gente olha ali para o trimestre, a gente continua vendo inflação alta, mesmo que dando alguns sinais de arrefecimento nas principais economias, quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha também para a Europa. Mesmo assim, os dados de atividade vêm reforçando que a atividade segue resiliente lá nos Estados Unidos, o mercado de trabalho continua apertado, e com a reabertura chinesa e também o inverno mais ameno do que era esperado ali na Europa, além dos dados fortes nos Estados Unidos, a atividade global se encontra mais intensa do que era esperado nesse início de ano. E nos países desenvolvidos, isso pode meio que se traduzir numa expectativa de taxa de juros altas por mais tempo, mesmo que os indicadores de preços eles venham pouco a pouco ali cedendo. Então, há uma expectativa cada vez mais forte ali de inflação permanecer um pouco em níveis mais altos e taxa de juros, consequentemente, também. E aí, Camila, quando você fala isso, a gente já está mirando o próximo trimestre, porque você tocou um pouco nesse ponto da taxa de juros brasileira, tem aí uma expectativa grande de quando o Copom vai começar esse ciclo de queda na taxa de juros para chegar a uma estabilidade que signifique que a inflação está relativamente controlada. E aí vem junto também aquela pergunta se a Bolsa deve se recuperar, já que o target já oscilou bastante, pensando no início do ano para cá, já que a Bolsa caiu dos 100 mil pontos agora nesse primeiro trimestre. Será que a gente vai ter ainda esse cenário de fuga do risco no segundo trimestre e um novo ciclo na questão da política monetária e uma nova perspectiva para a Bolsa, hein? Maravilha! Muito boa a pergunta, Rê. Só lembrando que quando a gente fala de política monetária, a gente engloba outros fatores, né? Quando há as decisões ali de política monetária pelos bancos centrais, então eles olham para a inflação, eles olham para a atividade, eles olham para o hoje, eles olham para o amanhã, né? Então, são vários fatores ali que eles acabam olhando. Os dados econômicos que a gente vem enxergando recentemente indicam que, apesar do crescimento mais robusto que era esperado ali para o início do ano, com forte produção agrícola, indicadores aqui no Brasil ainda resilientes, a atividade deve mostrar sinais mais claros ali de fraqueza a partir do segundo trimestre. Então, aqui a gente já está olhando mais para o segundo trimestre. Aí você me pergunta também da Bolsa, né? Como que ela pode refletir? O reflexo da Bolsa, ela é muito ali dado ao cenário econômico. Então, vale a pena a gente falar de quais são as nossas expectativas também para o cenário, né? A gente sabe que nós estamos em um momento de cenário contracionista ali para a política monetária. E esses impactos contracionistas da política monetária e a desaceleração também, quando a gente fala da economia global, deve acabar compensando as medidas de estímulo fiscal ao longo do ano. Falando um pouquinho de juros, como consequência ali desse aumento de juros, nós já temos visto uma desaceleração no crédito, mas os eventos mais extremos, né? Eles acabam parecendo serem isolados. Quando a gente olha para a PIB, o PIB deve crescer em torno de 1,3% em 2023, após um crescimento estimado de 3% em 2022. Quando a gente olha para a leitura de inflação, nós devemos observar ali um recuo na inflação acumulada em 12 meses para cerca de 4%, influenciado principalmente pelo efeito base dos cortes dos impostos no ano passado. E a inflação, ela volta a acelerar a partir do terceiro trimestre desse ano e deve encerrar 2023 com alta de 6,1%. E voltando a falar de juros, nessa última reunião que nós tivemos, o Copom não trouxe nenhuma indicação clara de disposição a reduzir a Selic antes do esperado, como era esperado ali pelo mercado, o mercado esperando notícias de quando que o Copom começaria a reduzir a taxa Selic. Mas eles já deixaram bem claro que não tem nenhuma indicação quanto à redução de Selic no curto prazo. Por enquanto, nós esperamos que o Copom reduz as taxas para 12,5% ao ano até o final do ano. Isso pode acontecer mais para o segundo semestre a partir principalmente do quarto trimestre que é a nossa maior expectativa. Mas lembrando que as incertezas elas seguem, portanto, muito elevadas, tanto por fatores domésticos e também mais recentemente quando a gente olha para os ventos externos, o que tem trazido mais volatilidade nos preços dos ativos locais. Aqui, Rê, para a gente desenhar esse segundo trimestre, ainda tem um cenário de muitas incertezas, ainda permeia uma certa cautela quando a gente olha para o sistema bancário, parece que essas últimas semanas o mercado tem dado uma certa esfriada quanto a esse tema, mas ainda muitas incertezas, até que nível que o Fed vai elevar juros lá fora também. O Copom trouxe muitas incertezas também nessa última reunião, então provavelmente a gente terá um segundo trimestre de volatilidade ainda. Perfeito, Camila. E, bom, falando nos rumos aqui do trimestre ao longo do ano, como é que veio o Boletim Focus dessa semana que consegue de vez em quando dar um cheiro desses rumos, né, Camila? Maravilha, Rê. E a pesquisa, o Boletim Focus nada mais é do que a pesquisa ali com os participantes do mercado. E essa pesquisa apontou alta nas expectativas de inflação para 2023 e para 2024, 2025 e 2026 as expectativas elas permaneceram estáveis. Quando a gente compara o IPCA, a mediana das estimativas para o IPCA de 2023 referente à semana anterior, então subiu de 5,93 para 5,96 e as projeções então de 2024 2025 e 2026 elas, né, a de 2024 ficou em 4,13 então se manteve 2025 e 2026 também ali em 4%. Na política monetária as medianas da estimativa para a taxa Selic seguiram estáveis para 2023 em 12,75 para 2024 em 10% e para 2025 em 9% e quando a gente olha para 2026 houve uma queda ali que estava em 9% para 8,75 e com relação à atividade econômica a mediana do PIB de 2024 subiu de 1,40 para 1,48 né, então um pouco mais positivo ali bem levemente também, né, repositivo ali o crescimento para 2024 e para 2025 também subiu de 1,71 para 1,80 e quando a gente olha por fim no câmbio as projeções elas não tiveram alterações para 2023 ou seja, continua de 5,25 reais centavos para 2024 para 2024 também não tivemos alterações continuam a 5,30 reais boa agora uma informação desse fim de semana Camila foi de que a OPEP mais que é a organização dos países exportadores de petróleo e aliados decidiu cortar a oferta de petróleo em um milhão de barris por dia a partir de maio desse ano até o fim do ano aí queria que você explicasse para a gente os motivos dessa decisão e também as consequências dela uma que a gente já pode perceber de bate pronto nessa abertura da semana dos mercados é que o preço do petróleo começou a subir nessa segunda-feira então já é uma consequência mas que outras podem vir e por que da decisão é uma notícia bem inesperada nessa decisão da OPEP mais no final da semana de cortar a oferta de petróleo em um milhão de barris por dia a partir de maio até o final de 2023 e isso vem dando sim impulso aos preços das commodities como você já bem colocou esse corte acontece após o preço do petróleo bruto ter caído para 70 dólares o barril o seu nível mais baixo em 15 meses principalmente ali devido às preocupações com a demanda então quanto menor o valor a gente já sabe que mais prejudicado ficam as companhias que operam ali com a commodity e o objetivo da redução é diminuir a oferta enquanto a demanda ela se mantém isso na teoria tende a aumentar o preço do petróleo o que acaba sendo bom ali para as companhias que operam a commodity os últimos anúncios podem causar ali um aumento cerca de 10 dólares no preço do barril segundo estimam alguns analistas e os especialistas apontam que a medida visa garantir a estabilidade nos preços e também prevenir uma possível desaceleração no crescimento da demanda global essa revisão já foi sentida nos mercados no mundo todo nesse início de semana então nós abrimos ali a semana com os preços dos barris operando em alta os contratos dos futuros ali da commodity nos Estados Unidos por exemplo elas estavam operando em alta desde o início ali né do dia da segunda-feira ou seja de ontem no Brasil a expectativa é também que isso seja positivo ali né para as empresas né para as companhias petrolíferas aqui que compõem o Ibovespa também então a gente já viu ali principalmente os contratos futuros da commodity né sendo disparado ali na sessão de ontem muito bom tem bastante coisa para essa semana que é mais curta né Camila porque tem feriado na sexta-feira final de semana de Páscoa mas traz para a gente além de todo esse monitoramento que a gente citou aqui de ficar de olho na questão das taxas de juros nos pronunciamentos de bancos centrais também agora o comportamento do petróleo o que mais tem de importante na agenda econômica da semana aqui de Brasil nós já tivemos o Fox ontem né mas aqui no Brasil a agenda está bem fraca só na quarta-feira que sai o decreto que promoverá ali as mudanças no marco do saneamento básico em reunião com os governadores em Brasília então isso pode ser que faça algum preço ali né nas empresas que são ligadas ali ao saneamento principalmente no Ibovespa e na sexta você já bem colocou que por conta do feriado de Páscoa os mercados estarão fechados quando a gente olha para a agenda internacional então a gente tem alguns indicadores importantes ao longo da semana então saem são esperados ali os dados dos PMIs compostos e de serviços da Europa da China e dos Estados Unidos então aqui um indicador muito importante além disso nós teremos o índice de inflação ao produtor que é o PPI nós chamamos de PPI da zona do euro e ao longo da semana a gente tem vários comentários ali de dirigentes do Banco Central Europeu do Banco da Inglaterra e também do FED que é o Banco Central Americano quando a gente olha para a agenda internacional o principal o destaque principal aqui da agenda da semana é o relatório de emprego dos Estados Unidos que nós chamamos de Payroll referente ao mês de março que será publicado na sexta-feira então aqui com certeza é o indicador mais importante a gente vem enxergando mês a mês esse dado aqui mostrando que o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos permanece resiliente os números permanecem fortes então a gente aguarda ali o número de pedido de desemprego a gente aguarda o reajuste salarial também do trabalho americano tudo para a gente entender como se encontra a atividade americana e também lembrando que o Payroll ele é um bom balizador sim na tomada de decisão dos membros ali do comitê do FED então esse aqui fica realmente aqui para a gente acompanhar de perto o Payroll americano perfeito Camila então boa semana curta para você que seja produtiva e de menos turbulência aí na economia e a gente se vê em breve por aqui maravilha eu te encontro na próxima Rê obrigada viu pelo convite estou aqui à disposição de vocês obrigada Camila e obrigada a todo mundo que acompanhou esse investidor em foco semana de feriado mas não menos importante e não com menos cenário para a gente ficar de olho ficar atentos então boa semana para todo mundo e a gente espera vocês na quinta porque tem episódio de quinta pela frente até lá tchau tchau tchau